Nesta aula aprenderemos a rotacionar os frames e lidar com marcadores e setas. Eu tenho aqui meu present, eu vou criar um texto aqui, para ver, diminuo o tamanho dele, eu vou criar um frame, este aqui. Esta é a alocação do meu guide, correto. Apreciando com 1, ou com o botão de escolha do mouse, eu vou diminuir o tamanho dele. Eu posso ainda modificar o tipo do frame que estou utilizando, clicando aqui. Bom, enfim, eu não vou modificar, eu só vou rotacionar ele. Pressionando shift, rotacionando ele em quantos graus que eu quiser. Aí eu vou adicionar ele nos meus slides. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá em deeppacks, e vou clicar ele depois em sete. Que vai ser o meu oitavo slide. Então, vamos ver como é que está ficando a apresentação. Cadê zoom? Ela não está seguindo uma lógica assim, eu não vi. Eu posso rotacionar a imagem, se eu quiser, ou rotacionar o frame depois. Aqui é o texto. Depois vou para a imagem. Final. E olha, ele rotaciona. Correto. Pronto. Agora eu vou aprender a usar o que? seta. Do final para cá, eu preciso fazer uma seta. Eu vou escolher a cor ainda dela. E fazer uma dobra nela. E posso afinar ela também, para engrossar. Prontinho. Criou uma seta. Posso criar uma linha resgada também, da mesma forma que a seta. Toca a cor. Correto. Uma forma livre. E o que eu posso fazer mais? Então eu vou ver o efeito que está gerando no meu modelo. Final. Lirei no texto. Olha que efeito interessante. Ainda eu posso fazer o seguinte. Eu posso limpar o meu texto. E posso limpar o meu texto. E posso limpar o meu texto. em Highlighter. Marcador. Meu marcador está azul. Eu venho aqui e vou mudar ele para amarelo. Done. Pronto. Está amarelo. Agora a minha ultimidade vai ser amarelo. Eu vou aumentar o tamanho do meu slide aqui. Ele está me avisando que está tendo problemas com o tamanho. Pronto. Ó. Fiz meu marcador. Isso então seria a nossa sala de livros. Pronto. Ainda. Nesse contexto. Eu posso. Criar um cronograma. Ainda. Simples e shapes. Eu posso criar. Ele vai me abrir uma biblioteca. Aqui ó. Com estilos. Ó. Correto. Ó lá. Tem uma biblioteca enorme. Eu posso adicionar nas minhas apresentações. As minhas apresentações. É. Ou. Se eu não quiser pesquisar essa biblioteca. Eu posso colocar um diagrama. Vou ensinar um diagrama. O diagrama. Ele já vem com slides pré-definidos. Simples slides pré-definidos. É o seguinte ó. Eu vou escolher esse. Ele criou slides já. Olha aqui ó. Automático. Depois da última slide. Ele criou. Mais slides aqui ó. Tudo pré-definidos. Eu arrasto ele para jogar para cá. Ó. E eu só vou adicionar a informação aqui dentro. Se ele já. Já tá prontinho. Mesmo slides já. E se você quiser templates né. Então é isso. É isso. A gente finaliza. A parte de mexer com. Frames. Arrows. Marcador. E telegrama. E telegrama. E telegrama. Em sigas. Él.